Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog aqui no canal e um vlog bem diferente. Eu quero fazer uma coisa inédita, eu quero fazer um unboxing, sim! Eu vejo os booktubers fazendo, abrindo suas correspondências e vendo seus novos livros, o que eles vão ler naquele mês e eu nunca fiz isso! E hoje eu vou mudar essa história, porque pela primeira vez, desde que eu tenho o canal e vai fazer um ano que esse canal existe, eu ganhei livros! Sim, eu ganhei! Então eu vou começar o meu unboxing histórico, o primeiro da minha vida, começando pelos meus dois presentes. Eu acabei de ganhar dois livros que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é esse aqui, do Nelson Rodrigues, né? Olha o título que sugestivo! Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Essa edição é da Companhia das Letras. E o Nelson Rodrigues, ele escrevia, eu não sei se era para um jornal ou para uma revista, respondendo essas... um jornal, acabei de descobrir aqui, eu tenho até fontes hoje, olha só, uma pessoa que vai me falando o que é mesmo. Ele respondia no jornal as dúvidas dos leitores, né? Então as mulheres escreviam e ele tinha o pseudônimo de Mirna e respondia essas dúvidas amorosas das pessoas que acompanhavam a coluna dele. Olha que interessante! E, ao que parece, não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Isso que eu vou descobrir lendo esse livro do Nelson Rodrigues. Olha que legal! Olha o meu outro presente! Tadã! Bom, é um dicionário analógico da língua portuguesa, né? São ideias afins. Ou seja, diferente de um conceito do dicionário, aqui você vai por essa analogia, achando algo similar. E eu ganhei porque eu também escrevo e isso vai me ajudar bastante a achar palavras afins que diversifiquem o meu texto, que deixem tudo mais fluido e mais bonito. Tanto é que, se vocês abrirem aqui, acho que é um dos prefácios, a gente vai ver um texto... Adivinhem de quem? Eu vou aqui ler o sujeito que escreveu essa página aqui. É o Francisco Buarque de Holanda. Sim, o Chico Buarque. Ele é fã dos dicionários analógicos. Ele ganhou o primeiro do pai dele. E, desde então, ele começou a colecionar esses dicionários. E começou a descobrir esse maravilhoso mundo dessas analogias, de enriquecer as letras das músicas dele. Ou ainda conseguir essas palavras diferentes para os livros dele. E eu estou super feliz e super ansiosa de começar a usar o meu dicionário analógico. Ai, que delícia. Bom, como um bom unboxing, eu acho, né? Eu não sei, esse é o primeiro. Eu não sei como é bom ou como não é bom. Mas eu tenho também livros que eu comprei. Então, eu vou mostrar para vocês... Opa, voltei. Ah, agora sim. Eu vou mostrar três livros que eu comprei e que eu recebi aqui em casa. Aliás, eu já comecei a ler, tá? Vocês vão ver que já está tudo marcado. Mas, os quatro amores do C.S. Lewis... Bom, vocês percebem que o tema amor é recorrente porque faz parte da pesquisa para o meu novo livro. Eu também estou lendo do Platão O Banquete, que é um texto bem interessante. E, olha só que o texto bem sugestivo, que é o melhor, o título do amor do Plotino, que também trata desse tópico e por isso também que o Nelson Rodrigues, né? Veio parar aqui nas minhas mãos, porque esse é o tema que eu tenho pensado bastante para escrever meu novo livro. Bom, então é isso, gente. Nesse vídeo ou nesse vlog, diferente para mim, porque o canal vai completar um ano, agora no mês de outubro, eu fiz meu primeiro unboxing e eu tinha até reclamado na tag dos 50% que eu não tinha ganho nenhum livro, mas isso mudou. Eu ganhei dois livros que vocês acabaram de conhecer. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que curtam e a gente se vê no próximo vídeo.